E por conta da greve dos caminhoneiros, os hemocentros acabaram sendo atingidos pela baixa procura dos doadores. Por isso, hoje foi dia de solidariedade para quem trabalha com Uber aqui em Arasatuba. 25 motoristas doaram sangue no hemocentro da cidade. As doações começaram às 7 horas deste sábado no hemocentro de Arasatuba e permaneceram durante toda a manhã. Os motoristas vestiam camisetas pretas. As bolsas de sangue agora vão fazer parte do estoque, já que nessa época de temperaturas mais baixas, o local enfrenta menos procura por parte dos doadores. Foi a primeira vez que os motoristas do Uber se reuniram na cidade para a doação. Se você também quer se tornar um doador, basta comparecer até a Avenida Arthur Ferreira da Costa, no número 330, no bairro Aviação. Bom, e em Rio Preto, o hemocentro precisa da colaboração de toda a região nesse feriado prolongado. É que as doações de sangue estão 30% abaixo do normal. A unidade irá funcionar amanhã, das 7 da manhã até 1 hora da tarde. Todos os tipos de sangue são aceitos, mas O positivo, O negativo, A positivo e A negativo são os que mais estão faltando. Bom, homens e mulheres com idades entre 16 até 69 anos podem doar. E o doador deve estar em boas condições de saúde, sem gripe, resfriado ou alergias. E sem feridas ou machucados pelo corpo ou na boca. O hemocentro fica na Avenida Jamil Férez Kifuri, número 80, no Jardim Panorama. E aí E aí